E amanhã temos a grande final da Champions League, jogaço Liverpool e Real Madrid né cara, eu acho que é um jogo muito difícil de você falar quem é favorito, cara eu até separei um quem é melhor que amanhã eu vou participar de um evento que a gente vai ter lá e aí eu fiquei, eu mesmo sabe, pensando, eu falava, meu Deus do céu cara, é muito difícil, cara tem algumas posições que são mais fáceis, né mas agora apostar mesmo vai ser complicado, hein Edmundo, o que você apostaria aí nessa final, o que você acha dessa partida tem algum favorito, cara? Ai meu Deus é meio complexo, eu acho que a defesa do Liverpool é melhor mas o ataque do Real Madrid vive um melhor momento eu acho que o Real Madrid conseguiu duas viradas históricas né, contra o Paris Saint-Germain e contra o Manchester City e chega a Paris com muita moral com a moral elevada mas eu acho que o coletivo do Liverpool é melhor, vai depender muito do dia do Salah, do Mané enfim cara, é muito bom é muito bom poder assistir sem torcer porque é claro que tem brasileiros dos dois lados né, a tendência é que a gente torça para que os brasileiros conquistem mas sei lá acho que o momento do Vinícius Júnior do Benzema que passou um momento dificílimo na vida porque o Andrei Sanches fala que se as pessoas fossem cobradas aqui no Brasil como atleta de futebol é cobrado nós teríamos um país melhor né, enfim mas é problemas à parte eu acho que a tradição conta eu acho que o Real Madrid chega mais mais forte mais forte não é torcida não mas é só um palpite de que o Real Madrid chega com a cabeça mais erguida apesar do Carvajal ter falado uma besteira e os deuses da bola costumam a castigar ele eu vi eu li isso num jornal ele dizendo que se o Salah estava preparado para perder de novo eu acho que isso pode mexer com os brilhos aí com do pessoal lá do Líder nossa isso aí é complicado cara eu acho quando o cara fala isso eu falo meu pra que falar no Brasil acontece bastante isso é melhor ficar quieto uma hora dessa porque é a gasolina que você joga no fogo e você André o que você acha dessa partida aí você acha que tem algum favorito o Real pode ter Rodrigo do lado direito que salvou o Real também ali na última partida do lado esquerdo o Vini Júnior tem Fabinho tem Firmino também no Liverpool e aí o que você acha dessa partida aí tem algum favorito o Firmino não sei se ele vai jogar titular talvez entre Luiz Dias Mané e Salah esse ataque é sinistro é um ataque muito móvel com muita mobilidade muita velocidade intensidade eu tô com o Edmundo é aquele jogo que você quer assistir você fala vou sentar e vou assistir é que nem pênalti quando não é do seu time você só senta e se diverte então eu do ponto de vista do entrosamento e etc e do futebol mesmo que vem jogando eu acho que o Liverpool ele leva um pouquinho de vantagem porém tem a questão da tradição do Real Madrid que é um negócio de louco o que eles estão fazendo nessa Champions League é um time assim com muito sangue no olho é um time que não desiste é bem capaz que sei lá o Liverpool possa fazer 2x0 o Real Madrid vai buscar você fala assim não vai ter jogo definido fácil nem a pau e tem o Vini Júnior e o Rodrigo assim são dois atacantes que também dá gosto e o Benzema muito do que o Cristiano Ronaldo é pra mim ele deve ao Benzema porque o Benzema o que abriu de espaço pra ele o que é inteligente o Benzema tanto que desde que ele saiu do Real Madrid ele sente muita falta de um cara como esse como o Benzema que tem uma inteligência pra jogar futebol que pra mim é absurda então eu gosto muito do Benzema eu sou fã tem gente que pega no pé dele que não acha que ele é um jogador fenomenal e eu defendo que ele é um jogador histórico ele é fantástico e o Vini Júnior o Rodrigo deitando e rolando então assim vai ser um jogo pra você curtir pra torcer pra ter prorrogação e depois penalidade tem prorrogação na final também se não falha a memória então empata no tempo normal vai na prorrogação e depois vai pênaltis pra aproveitar até o fim nossa porque vai ser um jogaço falando do Benzema antes da gente encerrar o live Edmundo o que você acha você que é um cara que sabe um pouquinho ali na frente o Benzema as características dele porque é um cara que ele chegou no topo sempre foi um jogador assim que estava acima como camisa 9 ali na frente e parece que agora aos 35 anos se não me engano ele tem 35 anos ele está no auge ele passou o Benzema de 29 anos eu acho impressionante o que você acha dele Edmundo com essas características desse jogador eu acho que o André foi muito feliz assim quando tinha o Cristiano Ronaldo e isso acontece muito o lateral vai no fundo levanta a cabeça pra cruzar pra efetuar um passe porque na minha opinião não é um cruzamento não é jogar bola aleatoriamente pra dentro da área quando levanta a cabeça e vê Benzema e Cristiano Ronaldo vai pro Cristiano Ronaldo sem tirar a genialidade do português hoje ele joga ele domina aquela área sozinho e com dois velocistas e cracaços que é o Vinícius Júnior e quando joga o Rodrigo pelo outro lado a bola passa muito a frente da área e quem sabe quem sabe colocar a bola pra dentro aproveita as oportunidades o Real Madrid tem meias maravilhosas Modric Tony Kroos tem dois jogadores de lado de campo maravilhosos então a bola toda hora toda hora toda hora chega e o momento do Benzema é espetacular por quê? porque ele poderia estar na seleção francesa na última Copa em 2018 foi campeão e não estava então ele quer de qualquer maneira aproveitar a sua última Copa que a França chega como favorita vai ganhar? não sei mas agora ele fez as pazes com a federação está de volta à seleção tem o Mbappé tem o Dembélé ali que vão tem o Griezmann enfim ele quer se manter em forma para poder estar 100% na Copa do Mundo então assim não vamos substituir o francês que de fato está jogando o fino da bola e que foi o grande responsável né contra o Manchester City foram os dois gols do Rodrigo que salvaram a pátria mas contra o atleta contra o Paris Saint-Germain só deu o Carinho Benzema então cara na boa como diz um amigo meu que eu joguei há algum tempo com ele me inclui fora dessa aí eu vou parar e vou assistir de cadeira de carteirinha esse grande jogo e que vença o melhor